Música Paz de graça, diga seu nome, como é que se sente depois da libertação que recebeu? Chamo Melissa Cetoy, me sinto alegre. E o que é que senti antes? Senti apeso, agradeço muito, minha vizinha que me chamou para vir aqui, não esperava, foi milagre, mestre, agradeço. Espírito, espírito esboe, sai, não volta mais, está livre. Música Diga seu nome, qual foi a profecia que recebeu do homem de Deus? Meu nome é Persina Elias, o pai disse que tinha espírita de jibonha, eu fiquei liberta, tomasse inteira. O que é que sentia antes? O que é que não andava na sua vida devido a esse espírito de jibonha? Tinha problema de alergia, eu ficava com o corpo todo inchado e agora me sinto bem. Muita coisa na minha vida me melhorou, tinha uma filha asmática, ficávamos sempre internados, não ficava centrado, mas graças a Deus ela está liberta. E depois da oração, como é que se sente? Muito bem, graças a Deus. Palavra de agradecimento. Quero agradecer ao pai apóstolo pelos ensinamentos e que ele continue sempre firme e forte apoiando a todos. Palavra de agradecimento. Palavra de agradecimento. Estão amigas. Agora estou bem, graças a Deus. O que é que senti antes? Estava com problema de gastrique. Eu me fazia apontadas nessa parte do pulmão. Mas agora estou bem. Diga o seu nome e como é que se sente depois da oração que recebemos? Eu respondo-me pelo nome de Rosa Vasco Massing. Eu estou muito feliz pela oração do pai. Eu sei que a palavra, eu tenho a certeza e fé que a palavra profética em que ele declarou hoje na minha vida, eu também recebi com a mesma fé em que ele declarou. E sei que tudo que o pai declarou vai acontecer na minha vida. Eu recebi com muita fé e estou muito feliz por estar neste lugar. Aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia E que célula vem? Da célula da liberdade O que mudou na sua vida desde que começou a frequentar esse ministério? Muita coisa mudou, eu tenho muito testemunho que nem ia acabar todo dia por estar aqui a contar Eu entrei nesse ministério, eu sofria de marido espiritual, eu tinha problemas de cólicas, eu não dormia, eu era atromentada todas as noites Chegou um tempo que eu até nem conseguia dormir no meu próprio quarto, eu tinha que acordar e bater o quarto da minha mãe para poder dormir com ela por tanto medo Mas de um certo dia eu dormi e sonhei com o homem de Deus Ela pergunta para mim, o que queres que Deus faça na sua vida? Eu não percebi nada porque era antes de eu estar nesse ministério Mas aí eu acordei e liguei para minha irmã que já estava nesse ministério E ela disse para mim, o que fizeste na hora em que sonhaste com isso? Eu disse, eu não fiz nada porque não sei Disse, teria jorrado e dizer, eu recebo Então naquele mesmo dia eu perguntei a ela como é que eu podia fazer para chegar aqui Ela disse para mim, me explicou como eu podia chegar aqui Assim eu cheguei aqui, no primeiro dia cheguei aqui muito mal, com dores de cólicas Quando chegasse o momento de eu ver o período, eu ficava uma semana antes na cama Ficava muito mal E o que Deus fez na sua vida? Mudou muita coisa, eu recebi a cura, recebi a libertação, recebi a paz Ainda tem cólicas? Não, eu fui curada, o meu lar está restaurado Tudo na minha vida Palavra de agradecimento Agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer ao Pai Apóstolo pelos ensinamentos Por tudo que Ele tem feito por nós Eu chamo-me aqui a Zalda de Motiamanga Sou de Manjacase, Xilumbeleá Eu vi aqui, se eu quero receber benção mesmo Eu vi a profeta no Youtube Eu tive curiosidade de conhecer o profeta Eu tive curiosidade de vir mesmo até aqui Eu saí onde de Manjacase, até aqui Quando eu cheguei ali, comecei a orar, 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 orar De repente o meu corpo se transformou Parecendo que estava a entrar, a arder o meu corpo Daí os meus braços começaram já a não se movimentar Tive paralisia, de repente, daqui pra aqui Eu digo graças a Deus, recebi Já estou bem Eu digo graças a Deus mesmo De pedir essa cura daqui adiante Eu lembro dos mantestas nuvens, não tem uma lijada Música Música Legenda Adriana Zanotto